Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde. Eu não quero fazer você mudar a sua programação, mas tenho a obrigação de oferecer para você uma opção maravilhosa. Almoço com os pais aqui no restaurante do Garoto do Parque Hotel. Estou aqui com o meu amigo Fábio, que é o gerente. Tudo pronto para receber você, papai. E aí, Fábio, tudo pronto aqui no melhor da região, Garoto do Parque Hotel? Tudo prontinho, JC. Abraço aí para todos. O pessoal que curte o Portal JC, 24 horas. Como é tradição, todo domingo, dos pais do restaurante do Garoto do Parque Hotel, buscar o vivo. Se você procura um ambiente tranquilo, climatizado, com serviço de qualidade, Garoto do Parque Hotel, viu? A gente está atendendo hoje. A partir do meio-dia, vamos até as 15 horas, tá certo? Feliz Dia dos Pais. E convido a todos vocês para vir curtir aqui com esse momento com o seu pai. Aqui do meu lado, meu parceiro Reis Bahia. que é quem vai comandar a atração aqui nossa. Fala aí, Reis. Maravilha de sucesso, meu amigo, para você. Meu amigo, já passei, rapaz. Um abraço para você. Feliz Dia dos Pais para você também. Obrigado. Você merece. Convidar todos vocês, né, para comprar esse aqui, no Garoto do Parque Hotel, para você prestar uma boa música, almoçar, para ele ser o pai, tá bom? Fiquem à vontade. Valeu, JC. Vai ser uma vez assim. Já nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei para quem eu dou meu coração. Precisa acreditar que gosto de alguém. Essa tristeza vai ter que acabar e custe o que gostar. Às vezes sinta até vontade de chorar. Eu entro a ele. Vem com o vejo. O espaço está preparado. Fala você mesmo. Minha designa. Sempre, quatro horas, para você mesmo. E até que sabe. Vai reposição. Nós vamos também. Valeu.